E aí galera, quem fala com vocês é o Furlan do Furlanjumbo Vou mostrar pra vocês o vídeo de hoje, os dois peixes que entraram no meu aquário Espero que vocês venham a gostar, eu fiz um shorts com o Tucunara e um geofagos brasileiro Espero que vocês gostem desses dois peixes que entraram Vai entrar também um outro peixe, eu não vou falar, tá? Tá encomendado, vocês vão curtir muito também É um peixe que fazia tempo que eu tava querendo, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí, mais de perto pra vocês, o Tucunara e o geofagos brasileiro É um macho, belo do macho, tá? Valeu! Aí galera, esse daí é o geofagos brasileiro, tá? Eu vou falar sobre um pouco da minha fauna Que todos os peixes que eu tenho aí são compatíveis uns com outros, tá? Do pH, eles são... apesar que eles são bem amplos o pH Eles aceitam muito bem, tá? Mas os peixes que eu tô aí é mais de pH aço, tá? Os geofagos, os bagres que eu tenho, os Oscars, o Tucunaré Vou dar uma mexida no Tucunaré lá pra ver se eles saem um pouquinho pra fora Pra vocês dão uma olhada nele Tá bem, bem, bem bonito mesmo Tá? Aí ele aí Tá bem legal Tá meio assim, tá? Pra um negócio de adaptar Esse bichinho é marrento, hein? Pensa num bichinho encrenqueiro Acho que ele deve estar com uns 17 centímetros Tá bem grande, tá? Um peixe que tá bem grande Peixe que eu queria bastante tempo também Aí, a Juropecém A Borja É, a Oscar Bronsa, bem grande, cresceu bem Os dois, os três Red Tigre Jundialbino E Tucunaré amarela Não é um azul Parece que tem umas duas faixas no meio Mas não é um amarelo, tá? Um amarelo bem original Meus peixes todos que estão na água asta, tá? 0.8, 0.6 Todos são compatíveis O PH um com o outro Tá bom? Eu tava com o Jundiara O Jundiara já não tá mais aí Tá? Eu tô Tô montando uma fauna Pra que Fique dentro do meu aquário Pra que eu não possa Depois, com o crescimento Tirar Tá? Porque o Jundiara Ele ia crescer muito Com o tempo Ia ter que tirar O que eu posso falar Do próximo peixe Que vai entrar no meu aquário É que é um cascudo Só que é um cascudo Diferenciado Muito, mas muito Bem, bem bonito mesmo Vocês vão curtir pra caramba É um peixe que já fazia Algum tempo Que eu tava atrás Tá? Chegou na loja Tá até reservado É, os crescimentos Lindo, né? Padrão desse peixe Pode perceber que aqui, ó Tá crescendo um coque nele já Tá vendo? Eu tô com o naré Ele tá numa faixa de 30 centímetros Tá bem grandinho Olha esse peixe Já peço pra que vocês venham Se inscrever no meu canal Deixa o seu like Compartilhe pra que mais pessoas Vem visualizar Deixa nos comentários aí O que você está achando Desse vídeo, tá bom? Beijo, já agradeço E... Vamos esperar para o próximo vídeo Valeu! Valeu!